A conta Jetli do presidente Jair Bolsonaro diz que as ações da Polícia Rodoviária Federal e a aplicação de capacitação e utilização crescente dos cães em suas ações, o crime perde cada vez mais. Recordes de apreensões por todo o país em parte são méritos destes verdadeiros heróis. O prejuízo causado aos fora da lei desde então supera a marca de centenas de milhões de reais ao crime organizado. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal e aos heróicos cães.